Esse é um documentário, no dia 26 de nove de 2009, dia do aniversário do Willian, a presença aqui da Clécia, Laís, Boquinha, Martinelli, galera toda aí, Juninho, Bruna, mais a galera aí do fundo, o sofrimento que a gente tá passando na fila aqui, muito sofrimento, esse é a maioria do povo que tá lá atrás, exatamente fazem três horas que estamos na fila, para poder andar na montanha russa, estamos seguindo o próximo, obrigado pela atenção, depois nós continuaremos nosso documentário.